Publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, 1º ano, fevereiro, 2ª parte. Isolamento dos corpos pesados. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade, é hoje de tal forma conhecido, que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade, que a dúvida parece muito natural, a quem quer que os tenha testemunhado. Nós mesmos, confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. O fato que vamos narrar, repetiu-se várias vezes sob nossos olhos, nas reuniões que outrora aconteciam na casa do Sr. B, na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. Oito ou dez pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiums, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas todas, pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, dez minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento, a despeito de seu peso de quase cem quilos. Deslizava para a direita, ou para a esquerda no assoalho, dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas, levantava-se depois, hora num pé, hora no outro, até formar um ângulo de quadragésimo quinto, e balançava com rapidez, imitando o movimento de baloizo do navio. Se, em tal posição, os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a dez ou vinte centímetros de altura, sustentando-se, dessa forma, no espaço sem qualquer ponto de apoio, durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé, e seu baloizo produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos, bastava somente à vontade, para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de vinte ou trinta pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo o pensamento de fraude, e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia, sem qualquer proveito. Narramos o fato em toda sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa dejar no espaço qual se for uma pluma, porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos, a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão, ou fazer um sinal qualquer para que, no mesmo instante, a mesa se movesse e, se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios, que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa, e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma, e, por alguns instantes, nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias, porém, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado, acima nos tivéssemos contentado em dizer, que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam, que a mesa havia subido até o teto, e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções, que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer, quando os fatos atravessarem os séculos, e passarem pela boca dos poetas. Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo, e, todavia, nada é mais verdadeiro, não há superstição que não repouse sobre um fundo real, tudo está em discernir onde termina uma, e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições, não é contestá-las de maneira absoluta, no espírito de certas pessoas há ideias, que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião, ao contrário, é preciso mostrar o que há de real, então, só restará o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. A Floresta de Dodona, e a Estátua de Menon. Para chegar à Floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine, e paramos um instante na casa do Sr. B, onde vimos um móvel, submisso propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali, nem números nem lugares cabalísticos, apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente, ou em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos, quando um ruído claro de toque-toque, se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte, para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseje. A vibração é sentida nos dedos, e, ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se, sem qualquer equívoco, que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira, dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera, ou, como se costuma dizer, um espírito. Afastemos, inicialmente, qualquer ideia de fraude. Encontramos-nos em casa de pessoas muito sérias, e de muito boa companhia, para se divertirem à custa, daqueles que recebem de bom grado, aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada, fatos idênticos e produzem em cem outras, igualmente distintas. Seja-nos permitido uma pequena digressão, enquanto aguardamos a resposta. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica, batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído, e, sobretudo por sua repetição, se é causado por um estalido da madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate, querendo entrar. Neste último caso o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser posto em dúvida, é o que pensa nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. Se alguém, diz, batei uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda, batei o compasso, batei o toque de chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se o suponha. Eis um fato, vejamos a que consequências nos conduzirão os argumentos e logísticos. Raciocina então, da seguinte forma. Ouça um ruído, logo, é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando, portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência, portanto a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento, se não é, nem um, nem outro, é alguém. Então foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor, para chegar a essa conclusão, e julgamos nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte. Suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém, e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate, é, pois, um outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível que bate, não é um ser corporal humano. À vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há, pois, de ser um espírito. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos, como suposição é uma realidade, no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B acrescentaremos, que era desnecessária a imposição das mãos, e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Indicavam a hora, o número de pessoas presentes. Batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida. Imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados, ou de pelotões, e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é a essa causa inteligente que chamamos, ou, melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava, por meio de um sinal particular, que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito o seu pensamento. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos vervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe. Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim. Não creio nos espíritos, portanto, não podem ser espíritos. Visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão os leva naturalmente a supor, que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, a maneira de Robert Oudin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro seria necessário que todas as mesas e todos os móveis, fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produza, à vontade, todos os efeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o Sr. B, aparelhasse as paredes e portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, o que é pouco provável. E em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente, fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque então, se conheceria o hábil construtor de tantas maravilhas. Os emicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam três matizes bem característicos. Os que nas experiências não vêem, mais que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas palavras, ou seus análogos. É espantoso. É singular. É bem engraçado. Mas não vão além disto. Em seguida vem as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais, as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vem os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir, ou, melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé, não suficientemente esclarecida, dá-lhes uma tal confiança nos espíritos, a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência, sobretudo. Assim, é com a melhor boa fé do mundo, que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhes passar pela mente, que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante, a quem pagassem algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo, ou de observação. É um oráculo. Contra ela há apenas a forma trivial, e os seus usos muito vulgares. Porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, terias uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua e terias um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora, transpunhamos os mares e 25 séculos atrás, e nos transportemos ao pé do Monte Taurus, em Epiro, aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos, acrescentai a isso o prestígio do culto, e a pompa das cerimônias religiosas, e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância, que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vímula produzir-se numa parede, e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada, e teremos a estátua de Menon, ou a de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz, que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. Na floresta de Dodona, resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas, ou do murmúrio da fonte, que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Menon, emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repouse o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas, desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram muito numerosos, para que a cada um, se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso o prestígio, e, contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Disse que os sacerdotes de Menon usavam de fraude, a estátua era oca, e os sons que emitia eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível, e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tem sua vontade, suas ocupações, suas susceptibilidades e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes, se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio, e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo, do que se dar a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia, não é prova menos evidente de que, a despeito disto, tinham por princípio conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dissemos que o espiritismo moderno, é o despertar da antiguidade, porém da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização, e da realidade. A avareza. Dissertação moral ditada por, São Luís a senhorita Hermance do Fax. 6 de janeiro de 1858. Tu, que possuis, escuta-me. Certo dia, dois filhos de um mesmo pai receberam, cada um, o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto, o outro encontrou no caminho, um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera, depois, seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo veio uma grande fome, as aves do céu, morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, ali não encontrando senão poeira, o caçula, tristemente, e a contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer, e tu me socorreste, agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos, aplacarei tua fome e viverás em abundância. Escuta-me, avaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor, nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente, teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem, e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço. É o tilintar do ouro que tua mão acaricia, ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio. Vem, gente. Fecha depressa. Oh, como estás pálido, todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te, os passos se afastam. Abre. Olha, ainda teu ouro. Abre, não tremas mais, estás sozinho. Ouvis, não é nada, é o vento que geme a passar pelas frestas. Olha, quanto ouro. Mergulha as mãos. Faz-se soar o metal, tu és feliz. Feliz, tu, mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Tens frio? Aproxima-te da lareira, aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Caia neve, o viajor friorento envolve-se em seu manto, e o pobre tirita sob seus andragios. A chama da lareira diminui, atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro, que consomes com essa madeira, é o teu ouro que queima. Tens fome? Olha, toma, sacia-te, tudo isso é teu, pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro, esta abundância te revolta, esse superfluo é necessário para sustentar a vida? Não, esse pedaço de pão será bastante, ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça ruir, sofres frio e fome, mas, que importa, tens ouro? Infeliz, a morte vai separar-te do ouro. Deixá-lo a assento agudo à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode a soleira da porta, onde a família bem amada, o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério, eis-te face a face com a eternidade. Miserável! Que fizeste do ouro, que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias, vês estas lágrimas, este sangue? São as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar, as lágrimas que fizeste correr, o sangue que derramaste. Tens horror de ti, desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado, e te contorces em teu sofrimento. Sofre, nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com o teu irmão infeliz. Quem a teria por ti, sofre, sofre, teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creias. Observação, escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores, são concordes em combater tal crença, quando estas últimas palavras. Para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias, para eles o futuro está vago, não o compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e, para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. No próximo artigo citaremos fatos de manifestações, que poderão esclarecer-nos sobre a natureza dos sofrimentos de alentúmulo.